Boa noite, em apenas 30 minutos vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta quinta-feira. Prefeita de Santa Luzia foi presa hoje por suspeita de envolvimento na morte de um jornalista. A política já teve cinco cassações de mandato. Incêndio destrói 12 lojas da Seasa. Está preso o motorista do caminhão suspeito de provocar um acidente que matou três pessoas da mesma família ontem no anel rodoviário em Belo Horizonte. E esse é o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. A tradição das comemorações do Dia da Independência no país levou centenas de famílias à Avenida Afonso Pena na manhã de hoje. Um comerciante nos enviou uma reclamação dizendo que nunca foi tão fiscalizado pela prefeitura como tem sido neste ano. A prefeitura diz que não mudou nada, mas que está cumprindo a lei. Aposentados começam a receber a primeira parcela do décimo terceiro. Uma cidade de pedra repleta de história e de lendas. De imagens santas a extraterrestres. Essa é São Tomé das Letras, a cidade que vamos visitar hoje na série Malas Prontas. Hoje também tem dica para você programar seu final de semana. Sabe a Lava Jato? Virou filme e estreia hoje. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um grande incêndio atingiu no início da tarde de hoje um pavilhão da Seasa Minas em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Empresas de vários segmentos, como hortifruti, bebidas e embalagens, foram atingidas. De longe, uma fumaça densa e escura. De perto, altas labaredas. Por causa do feriado nacional, a Seasa Minas, localizada em Contagem, na Grande BH, estava fechada ao público. Dentro da unidade existe um pelotão do Corpo de Bombeiros. E foi um militar que visualizou a fumaça por volta de uma hora da tarde em um dos pavilhões. O G1, um dos mais novos aqui da Seasa e que fica às margens da BR-040, saída para Brasília. O pavilhão abriga 12 lojas de frutas e legumes, embalagens plásticas, pneus e ainda defensivos agrícolas. A fumaça se espalhou e veio do bombeiro o alerta para as pessoas que assistiam ao combate ao fogo. Essa fumaça que está vindo para cá contém produto altamente tóxico, fatal, dependendo da proporção. Então eu conselho a vocês não ficarem aqui cheirando essa fumaça. Saí daqui porque isso causa danos à saúde de vocês. 13 viaturas e 37 militares atuaram na ocorrência para evitar que o fogo atingisse os demais pavilhões. A Seasa Minas conta com mais de 600 lojas em 45 pavilhões. O presidente da Seasa Minas, Gustavo Fonseca, informou que as empresas atingidas pelo incêndio já começarão a ser transferidas para galpões desocupados lá na Seasa amanhã mesmo. O custo de reconstrução do pavilhão incendiado está estimado em R$ 1,6 milhão que serão pagos pelo seguro. Os prejuízos das lojas ainda estão sendo levantados. Está preso na delegacia do Detrão, motorista do caminhão suspeito de provocar um acidente que matou três pessoas da mesma família no final da tarde de ontem no Anel Rodoviário. O acidente foi tão violento que somente à luz do dia a polícia terminou de recolher os restos mortais das vítimas. Nossa repórter Iara Fantoni e o cinegrafista Cláudio Yoshinaga voltaram ao local do acidente, ouviram testemunhas e um especialista que falou sobre a importância de se instalar mais radares no Anel. O chão guarda as marcas da tragédia. Freada, grama queimada, vidro, os destroços ainda estão pelo caminho. Entrou uma mão humana. Onde que estava essa mão? Como é que foi isso? Estava caída aqui, ó. Estava caída aqui. O pessoal foi embora, já era de noite, não deve ter visto. Zênio viu tudo da varanda de casa. Tem uma visão privilegiada, né? Mas é muito triste a gente ficar vendo um acidente aqui, porque não é o primeiro e acho também que não vai ser o último. O acidente ocorreu por volta das cinco da tarde desta quarta-feira, véspera de feriado no Anel Rodoviário, sentido Vitória. Um caminhão desgovernado atingiu seis veículos e uma bicicleta, provocando um grave incêndio. Três pessoas da mesma família morreram. Uma das vítimas, o policial civil Dogmar Alves Monteiro, teria sido arremessado do seu próprio carro, que foi arrastado e esmagado pela carreta. Arrebenta a gente, né? Porque a gente fica com as pessoas chorando, aquele negócio todo. Vê os parênteses dele que estavam chorando aqui. Hoje, quando eu cheguei aqui, estava aqui, sentado aqui, estava chorando aqui dentro do carro. O parênteses do pessoal que morreu lá. De acordo com informações de pessoas próximas às vítimas, Dogmar Alves Monteiro estava no carro acompanhado da esposa. E havia buscado o filho, Vitor Monteiro, estudante de medicina, para passar o feriado com a família no interior. A mulher e o jovem morreram carbonizados. Nós temos as duas coisas. A imprudência se soma à deficiência estrutural. Quando as duas se somam, então você chega num patamar máximo de perigo. E aí vem afunilamento e falta de radar. Nós temos a questão da falta do controle de velocidade, que é precário. A imprudência dos motoristas que não obedecem a sinalização e descem, de qualquer forma, ligada à falta de infraestrutura, que é o afunilamento. A tragédia aconteceu exatamente neste ponto, na altura do bairro Betânia, onde acidentes são frequentes. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o município vai entrar na próxima segunda-feira, dia 11, com uma ação contra a União, o diretor do DENIT e a concessionária da rodovia, reivindicando a administração do Anel. E quer, entre outras coisas, que o dinheiro da administração do local venha para os cofres da Prefeitura. A carreira aqui, geralmente, eles andam na faixa do meio ou na faixa do canto de lá, sendo que a pista deles é a pista aqui do lado de cá. Cada vez que o motorista acelera e chega no radar e freia, ele sobrecarrega o sistema de freio. Um caminhão carregado, o sistema de freio se aquece e o hidráulico para de funcionar e vai ter uma série de problemas. Nós temos uma cultura no Brasil que o que faz o motorista diminuir a velocidade não é a sinalização, é o radar. Ele tem medo da multa, ele não tem medo da morte. Nos últimos 10 anos, várias sugestões de melhorias para o Anel Rodoviário foram apresentadas. Entre alargamento de pista em alguns trechos, a partir da desapropriação de imóveis do entorno, passando por melhorias na sinalização e criação de viadutos, por exemplo, praticamente nada foi feito. Em 2014, foi lançado o edital para a construção do Rodoanel Norte da capital, que poderá resolver o problema. O mercado não se interessou. Nós procuramos o DENIT, mas até agora não tivemos retorno. O Anel Rodoviário é o assunto da análise de hoje do nosso comentarista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg. Lindenberg, o que falta para o Anel ser uma via segura? Boa noite. Boa noite, Inácia. Olha, falta o seguinte, falta ter o Rodoanel. O Rodoanel é a solução para isso. Porque esse Anel Rodoviário, ele hoje virou uma avenida urbana, é uma avenida da cidade. Para ir de um lugar a outro, tem que passar por ali, naquela região. Então, é preciso que se faça o Rodoanel. O Rodoanel é a solução. Essas medidas que se fazem agora são medidas paliativas. Agora mesmo o DENIT deve lançar, segundo o jornal O Tempo, uma edital de licitação até o final do ano. Para quê? Para isso você falou aí, vai alargar, vai não sei o quê. Isso tudo é paliativo. Maquiagem. Resolve o problema, é maquiagem. O que você tem que fazer é o Rodoanel. Por que não se faz o Rodoanel? Porque nós não temos unidade na nossa representação política, Inácia. Os nossos deputados cuidam dos seus interesses regionais. O deputado do Norte cuida do Norte. Do triângulo, do triângulo. Isso não funciona. Nós temos que ter medidas de unidade dos deputados, ter aqui as chamadas emendas de bancada. Aí sim, você arruma o dinheiro e faz então, é isso que você falou, que em 2014 foi lançado o edital. Muito bem. Então precisa de dinheiro para fazer a obra. Como é que arruma o dinheiro? Pressão. Sem pressão política não se consegue nada neste país. Nós acabamos de ver esse filme aqui agora, recentemente. E o Rodoanel vai tirar o tráfico pesado ali do Anel Rodoanel. Sai todo pesado. E é mais segurança. Claro, sem dúvida. É a solução. Com certeza. Obrigada, viu, Lindeberg? Boa noite. Depois de ter o mandato cassado por cinco vezes e ainda se manter no cargo por meio de eliminar, hoje a prefeita de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que se chama Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, foi presa em casa, por suspeita de envolvimento na morte de um jornalista em agosto do ano passado. Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, foi presa em casa, na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana da capital mineira, e levada para a Delegacia de Homicídios para prestar depoimento. Ela nega qualquer envolvimento na morte do jornalista Maurício. Não tem nenhum envolvimento nos fatos. Ela é suspeita de envolvimento no assassinato do jornalista Maurício Campos Rosa, de 64 anos, do jornal O Grito, em agosto do ano passado. A vítima foi morta a tiros dentro do próprio carro quando saía da casa de um amigo, aqui em Santa Luzia. O jornal, com notícias da região, que era distribuído gratuitamente há mais de 20 anos, deixou de circular depois da morte do jornalista. A prefeita já teve o mandato cassado cinco vezes pelo Tribunal Regional Eleitoral e só estava no cargo por causa de uma liminar. Ela e o vice-prefeito são acusados de desvio de verba para campanhas eleitorais. Depois de prestar depoimento, Roseli Ferreira Pimentel fez exame de corpo de delito no IML e seguiu para a penitenciária feminina Estevão Pinto. Outros três investigados também foram presos durante a operação. A tradição dos desfiles militares levou centenas de famílias à Avenida Afonso Pena na manhã de hoje. Pelo menos 4 mil pessoas desfilaram nas comemorações da independência do país. Além de integrantes das Forças Armadas, militares do Corpo de Bombeiros e das Polícias Militar, Civil, Federal e Rodoviária, também além da Defesa Civil e da Guarda Municipal, associações e escolas estavam presentes. E também autoridades como o governador Fernando Pimentel e o vice-prefeito Paulo Lamarque. Quem abriu o desfile foi a banda dos militares da 4ª região, seguido pelas bandeiras históricas conduzidas por alunos do Colégio Militar de BH. Para o major da Polícia Militar, o desfile é um grande exemplo de civismo. A sociedade hoje clama muito pelo resgate de valores patrióticos e é muito importante a questão da disciplina, da hierarquia familiar, da célula familiar, do respeito. Toda essa liturgia que passa aqui na Avenida, ela perpassa exatamente pelo resgate disso tudo, pela demonstração de civismo. Ele falou do orgulho e da importância de quem participa da solenidade vestindo uma farda. Ao policial, por exemplo, que está lá na Avenida Desfilando, tem esse senso do patriotismo, da bandeira, do hino, da defesa da sociedade, o que para nós é muito importante. Entre os destaques, a participação dos antigos integrantes da Força Expedicionária Brasileira que combateram na Segunda Guerra Mundial. E muita gente veio conferir de perto o desfile de 7 de setembro aqui na Avenida Afonso Pena. Muitas famílias e principalmente crianças que hoje estão ali daquele lado, só observando, mas que amanhã podem estar do lado de lá, ajudando o Brasil. Eu quero ser um policial que quando for roubado eu vou atrás do ladrão. Você quer ajudar as pessoas? É. E quem já é grandinho sabe da importância de mostrar para as novas gerações um momento tão importante como este. Eu mostrei para eles tudo do exército, os que foram na guerra. Aí eu estou contando para eles, que eles não sabem nada disso, né? Eles só vestem as coisas em filme, né? Para eles já ir aprendendo, né? Ter um comportamento melhor. O meu sonho é que ele esteja um dia ali. Um comerciante aqui de Belo Horizonte nos enviou uma reclamação dizendo que nunca foi tão fiscalizado pela prefeitura como tem sido neste ano. Nós procuramos a Procuradoria da Capital para entender se houve um aumento no número de fiscalizações. Nossa repórter Luciana Viana e o cinegrafista Marco Tatu foram desenrolar essa história e contam para a gente. Será que a prefeitura vai adotar a política aí da intolerância zero? Há quatro anos, Ivagner abriu esta cafeteria na região centro-sul de Belo Horizonte. No espaço, também funciona um empório e um restaurante em outros horários. O comerciante afirma que tanto ele quanto outros lojistas da região têm notado um excesso de fiscalizações realizadas, sobretudo pela prefeitura. No mês passado, uma moça veio, me fez uma série de recomendações. A minha surpresa foi que, no dia que ela veio constatar esse problema que tinha sido feitos os beneficiamentos, veio uma outra fiscalização no dia seguinte. E aí a moça disse que eles lá internamente não tinham controle. Por isso que ela estava vindo. Nunca vi nos arrochar tanto quanto eles estão fazendo atualmente. E Wagner reclama que o excesso de burocracia e taxas dificulta a manutenção e o crescimento do negócio. Há um excesso de burocracia, de normatização, que nós não conseguimos acompanhar. Falta o governo nos deixar crescer, nos deixar trabalhar com menos burocracia, com menos normatização, com mais incentivo. A prefeitura de Belo Horizonte, por meio do procurador-geral do município, Tomás de Aquino Rezende, nega que tenha havido aumento nas fiscalizações. Pelo contrário, houve até diminuição na fiscalização. Ela foi agora mais bem direcionada para aquelas áreas onde há mais vulnerabilidade ou mais necessidade, na questão das ocupações indevidas de áreas públicas ou privadas mesmo. O que nós percebemos talvez não seja um endurecimento, mas uma realização da fiscalização que não estava sendo feita. Chama a atenção que até o fim do ano passado, a música ao vivo era proibida em bares e restaurantes aqui de Belo Horizonte. Mas a atual gestão liberou. Com isso, segundo a prefeitura, houve alguns abusos e aumentaram as reclamações em relação à poluição sonora. Consequentemente, aumentou o número das fiscalizações, 26% nesse primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o procurador-geral do município pondera e afirma que antes da aplicação de multas, há uma ação educativa junto aos comerciantes. A orientação da fiscalização pelo prefeito, pelo gabinete do prefeito, é de que seja feito principalmente um trabalho preventivo. Daí foram feitas reuniões com as associações, com os donos de bares, com os sindicatos, ou seja, teve várias reuniões para evitar a multa. Mas alguns ficaram remitentes e aí pelo SAC, pelo 156, as reclamações vêm, a fiscalização foi e aumentou sim o número de multas. A exceção da poluição sonora, o número de reclamações que envolvem outras irregularidades, junto ao serviço de atendimento ao cidadão da prefeitura, caiu 17% no primeiro semestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Faça como o nosso telespectador Ivagner Ferreira, que entrou em contato conosco para falar sobre esse problema que ele está enfrentando nos negócios. Se você também vir algo ou souber de algo que também possa servir de interesse para outros cidadãos, enviem-nos uma mensagem no Band Zap, anote aí 997727663. Se preferir, entre em contato conosco pelo e-mail redaçãomg.com.br. E daqui a pouco o Cruzeiro entra em campo para o primeiro jogo, o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Os detalhes a seguir. E você vai conhecer também uma das sete cidades sagradas de Minas Gerais. Você não sabe qual é? Pois o Malas Prontas vai mostrar para a gente depois do intervalo. Atenção, aposentados! A primeira parcela do 13º será depositada em conta testa sexta-feira. O valor corresponde a 50% do total e será pago juntamente aos benefícios do mês. Na edição de amanhã do Jornal Band Minas, vamos mostrar para você, aposentado, o que é melhor nesse momento. Colocar as contas em dia ou poupar. Não perca! Uma cidade de pedra que respira história e lendas. De imagens santas a extraterrestres. Essa é São Tomé das Letras, uma das cidades consideradas sagradas em Minas Gerais. A equipe do Malas Prontas foi desbravar o local. E nós vamos embarcar com eles nessa aventura agora. É difícil de acreditar no que os próprios olhos nos mostram. O carro sobe à rua sem interferência do motorista. Com o motorista dentro do carro, fica fácil suspeitar de um truque. É por isso que eu vou pedir o nosso auxiliar, o Alcir Júnior, que por gentileza desligue e desça do veículo. E veja só o que acontece. O carro continua subindo a ladeira do amendoim normalmente. A explicação para o fenômeno depende da crença. A primeira possibilidade as pessoas falarem que é uma simples ilusão de ótica. Dentro do místico da cidade, que envolve a cidade, aqui é falado que existe um portal dimensional. O município de aproximadamente 6.600 habitantes fica a cerca de 1.440 metros de altitude. É o terceiro mais alto do país e é bem rústico. Tem rapel, tem quem gosta da natureza, quem quer tomar um banho de cachoeira, quem quer ver o pôr do sol. Quase tudo por aqui é de pedra. A começar pelo calçamento nas ruas. Os muros, as paredes das casas, a igreja e até os artesanatos são a base de quartizito. E os mistérios que rondam a região vêm desde a chegada dos primeiros moradores, no século XVIII. Diz a lenda que a imagem de São Tomé desaparecia de uma fazenda e reaparecia quilômetros de distância na Gruta das Letras. Tem mais. Os moradores dizem que são constantemente visitados por extraterrestres. Olha, São Tomé realmente é uma cidade energética. Eu já vi luzes, já vi objetos também no céu de dia. São Tomé das Letras ainda possui muitos atrativos. As pinturas do interior da igreja matriz parecem saltar ao teto. Elas foram feitas por Joaquim da Natividade, discípulo de Aleijadinho. Já quem está em busca de contato com a natureza, o Vale das Borboletas é parada obrigatória. Quedas d'águas e piscinas naturais, água cristalina, são convites para um banho. Cheio de beija-flor e lugar paradisíaco, água clarinha. Não é muito gelada, também deu para tomar banho tranquilo. É bom só não se esquecer da hora, para não perder o espetáculo da natureza no alto da Casa da Pirâmide. Parte mais alta do município. O pôr do sol, o contorno das montanhas de Minas, é de tirar o fôlego. Aqui a gente é muito receptivo, as pessoas vêm, se sentem em casa. Quando eu saio e falo sobre São Tomé, gente, é meu sonho, aquela cidade mística, aquela cidade mágica. E hoje tem jogão pela Copa do Brasil. Será a primeira partida da final entre Cruzeiro e Flamengo. O jogo será no Maracanã, que deverá ficar lotado. Cerca de 70 mil ingressos foram vendidos e tem uma mudança importante nas regras. A CBF anunciou que o gol fora de casa não é mais critério de desempate. No treino de ontem, o técnico Mano Menezes definiu o time todo. Só ficou uma dúvida se no ataque entrará o Raniel ou o Rafael Sobbs. Amanhã vamos trazer todos os detalhes dessa partida para você conferir. E se você ainda não sabe o que fazer neste feriadão, nós temos dicas para você com a nossa agenda cultural. Estamos de volta e vamos conhecer agora a agenda cultural de Belo Horizonte para você que quer aproveitar o feriadão. E quem traz as informações é a repórter Luciana Viana. Começamos com estreias no cinema. A saga da maior operação de combate à corrupção da história do país. A operação Lava Jato no filme brasileiro Polícia Federal. A lei é para todos. Outra estreia é It, a coisa. Remake inspirado na obra do escritor mestre do terror Stephen King. Se você tem medo de palhaço, já pode começar a tremer por aí. Uma exposição na capital nos ajuda a entender como funciona o nosso corpo. É o fantástico corpo humano que já passou por 40 países e reúne uma amostra com a nossa anatomia completa. No teatro, para a criançada e toda a família, o espetáculo musical A Turma da Mônica contra o Capitão Feio. Os famosos personagens de Maurício de Souza e o vilão mais sujo do mundo. O grande teatro do Palácio das Artes recebe A Bela e a Fera, o espetáculo musical baseado no conto tradicional francês. Atores, bailarinos e cantores são acompanhados pela orquestra ao vivo. Ainda no palco, a comédia adulta até que a sogra nos separe. No teatro da maçonaria. Casados desde o primeiro ano da faculdade, marido e esposa enfrentam a primeira grande crise. E a sogra não vai ficar fora dessa, não. E tem mais comédia no SESI Minas. Essa herança é minha. Conta a história da morte de uma famosa baronesa da Inglaterra. Tudo acontece no século XVIII. E pode esperar muita confusão. Uma festa que começa às duas horas da tarde de sábado e vai até às duas horas da madrugada de domingo. É o Festeja BH. Um festival que traz várias atrações. Entre elas, Marília Mendonça, Henrique Juliano, Anitta e muito mais. A festa é no Mineirão. Ingressos a partir de R$ 30. Programe-se, divirta-se. E a CEMIG pode entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que proíbe a continuação das conversas entre o governo federal e a empresa mineira para se tentar um acordo que mantenha quatro usinas sob o comando da CEMIG. Segundo o TCU, é irregular que o governo mantenha o leilão e, em paralelo, faça uma negociação com a CEMIG. Nós ficamos por aqui. O nosso jornal termina por hoje. Eu agradeço a sua audiência nesta quinta-feira, mas eu quero contar com você nesta sexta. Combinado? Tenha uma boa noite e até lá.